Jesus Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo, é ela que nos alimenta, não é nós que a alimentamos, portanto, nós vamos ser sempre dependentes, nós temos que estar lá, olha, referendo daí, dependente, pai e mãe tem que estar atentos para alimentá-la, ela não tem condições ainda de buscar sozinha esse alimento, e nós sempre vamos depender esse alimento espiritual dessa rei santa, a qual nós fomos enxergar dados, e esse alimento que é rico em nutrientes, como diz aqui a palavra, agora,